O desejo delas, o terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui hein É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre machigando das grandonas que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, não é ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, joga em câmera lenta Tira foto e faz estar com os bandido que te sustentam Seu peito eu turbinei até a bunda nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado A sete apes, sete piranhas, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, baby atura o sul Roubaram roncando com as frose do OnlyFans Me bebe, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugada paulista Terro de olho gorda, destrador de periquita Cari Baba e os 40 ladrão, melhor do Brasil Bem-vinda, baby, tá com a tropa do arrancadil Tem SP, BH, Porto Alegre ou Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Tacando uma chanela abusada, começa a gata do fogo bombom Ela sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai, vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o piques ou passa no cartão Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe, atura ou surta Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe, atura ou surta VESP, MC Paiva, lida nos periféricos De onde são? O que vivem? De onde vem tanto dinheiro? Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí, parva, agora você conheceu a verdadeira revoada, né? Calma aí, que tem um parceiro querendo encostar Calma aí, deixa eu te indo telefone E aí, tubarão, cadê a revoada? Diretamente é... Restante, Lafax Restante, Lafax É o... Restante, Lafax